Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre uma dúvida frequente que o pessoal vem me perguntar sempre, nas aulas e também dentro da clínica veterinária, que é em relação aos pelos. Muita gente vem e pergunta, por que meu animal solta tanto pelo? Ele tá doente? O que tá acontecendo com ele? Então, eu vou fazer pra vocês alguns esclarecimentos aqui em relação a isso, tá? Pra você ficar um pouquinho mais ciente do que é a queda de pelos relacionada a uma patologia e a queda de pelos natural, que é causada pelo ciclo de vida do pelo. Pera aí, pera aí. Tá, bom de novo. Então, eu vou dar alguns esclarecimentos pra vocês em relação a essa queda de pelo. Quando que essa queda de pelo pode ser identificada como uma patologia, ou seja, uma doença, ou quando essa queda de pelo simplesmente é relacionada ao ciclo de vida natural do pelo. E esse pelo vai cair, ok? Então, vamos lá. Acompanha comigo. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui é em relação ao pelo em si, tá, gente? Vocês têm que ter em mente o seguinte, o pelo, ele é vivo, tá? Então, ele tem um início, um meio e o fim da sua vida. Ou seja, cada pelinho que cresce tem um ciclo de vida. E é por isso que o animal cai o pelo em determinada época do ano. Não é que ele está caindo o pelo, ele está trocando de pelo. Quando esse pelo cai, nasce um pelinho novo no lugar, tá bom? Uma curiosidade que eu tenho pra falar pra vocês, muita gente já deve saber, mas outros também não sabem. Também ninguém pode saber tudo, né? Uma curiosidade que eu tenho a dizer pra vocês é que animais que possuem o pelo longo tem a tendência de terem menos queda de pelo por causa de troca do que um animal que possui pelo curto. Por quê? É simplesmente. Concorda comigo que um animal que possui um pelo deste tamanho, igual um Yorkshire Terrier, desse aqui, e um animal que possui o pelo pequenininho, como é o caso de um labrador, desse aqui, qual que vai cair o pelo mais rápido? Logicamente é do labrador, porque o Yorkshire vai ter que desenvolver aquele pelo longo, gigantesco primeiro, e depois aquele fio em si vai cair, porque chegou o fim da vida dele, tá? Então, qual é a média de troca de pelo natural que um animal possui por ano? Geralmente, nas raças de pelo curto, como é o caso do labrador, eles trocam de pelo em média de duas a três vezes por ano. Já as raças de pelo longo, como é o caso do Yorkshire Terrier, trocam de pelo cerca de uma vez por ano, tá? Porque o ciclo do pelo realmente é mais longo. Então, muita gente fica me perguntando, Ah, Aline, o que eu dou para o meu animal para ele parar de cair pelo? Olha para você ver. Ele está soltando pelo demais. Toda hora ele fica soltando pelo. Gente, infelizmente, o animal vai trocar de pelo mesmo, igual eu falei. Porém, tem alguns casos que o animal está desenvolvendo uma doença e, por isso, o pelo dele está caindo demais. Então, eu vou dar para vocês aqui algumas dicas de como identificar se essa queda de pelo é uma queda patológica relacionada a uma doença ou é uma queda natural de pelo do animal, tá bom? Dentro do curso de auxiliar de veterinário, nas minhas aulas práticas, eu procuro estimular os meninos, né? Estimular os meus alunos, meus pupilos, bebês da mamãe, a examinarem o animal em relação à questão de pele. Hoje, a gente tem muito animal que tem problemas de pele e é interessante que o auxiliar de veterinário faça o exame clínico da pele, pelo menos aquele exame básico, para procurar algum indício de patologia. Ou seja, procurar algum indício que aquele animal esteja desenvolvendo um probleminha de pele ali. Por quê? Quando o animal for direcionado para a consulta veterinária com o médico veterinário em si, o veterinário vai dar uma atenção especial para a pele. Por quê? O auxiliar veterinário já identificou que aquele animalzinho está apresentando um início de desenvolvimento de um probleminha de pele, uma dermatite ou uma foliculite, alguma coisa do tipo, tá? Então, dentro do curso, o auxiliar veterinário consegue ter plena capacidade de detectar o início de problema de pele no animal. Então, quais são os principais sintomas que o animal pode desenvolver quando ele está apresentando uma queda de pelos do tipo patológica? Ou seja, uma queda de pelos causada por alguma doença que o animal está começando a desenvolver. Primeiramente, o que você tem que observar é passar a mão mesmo, no sentido contra o pelo do animal, contra o crescimento do pelo e observar a pele em si. Essa pele, ela está avermelhada? Está apresentando lesões? Ela está apresentando algum tipo de secreção? Ou está com alguma pigmentação? Ou seja, alguma coloração diferente? Ela está apresentando alguns pontinhos pretos? Ou ela está apresentando crostas, casquinhas? O animal está tendo caspa? Primeira coisa que você tem que avaliar é isso. Na hora do exame, na hora da avaliação da pele do animal, tá? O segundo passo que você tem que fazer é observar o animal em si mesmo, quando ele estiver sozinho. Esse animal se coça, ele lambe muito as patinhas, ele bate muito na orelha, ele fica passando na parede, ele chega perto de você para você coçar ele. Quando você coça ele, ele tem um reflexo de pedalagem, o reflexo autopedal, que é esse reflexo aqui, quando a gente coça o bichinho na orelha, ele fica balançando a patinha de trás. Isso daqui é um indício que o animal está apresentando um probleminha de pele ali. Esse probleminha pode já estar no início ou já pode ser um problema crônico, tá? Então, a gente tem que avaliar o comportamento do animal também. Outra coisa que você vai fazer a avaliação também é em relação ao tipo de queda de pelo. Essa queda de pelo, ela está sendo igual por todo o corpo? Ou ela é uma queda de pelo somente em um local? Ela é localizada? Ela está ocorrendo só de um lado? Está ocorrendo dos dois lados? É no corpinho inteiro do animal ou é só em uma pata, por exemplo? Então, avaliados esses pontinhos no seu animal, se ele apresentar algum desses sintomas que eu falei para vocês e que vocês viram aqui nas imagens, é sinal que o animal está apresentando realmente uma dermatopatia. Aí, é encaminhar para o veterinário para descobrir qual tipo de dermatopatia é e iniciar o tratamento. Porque a gente tem vários tipos de problemas de pele diferentes, tá? Nem tudo é só sarna. Se for sarna, não é só um tipo de sarna. Existem vários tipos. A mesma coisa para fungo, a mesma coisa para bactérias. O animal pode desenvolver alergia até pela própria alimentação que ele consome. Pode ser um problema hormonal. Então, tem várias causas de dermatopatias. A gente não tem um remédio único e específico e muito menos um método diagnóstico específico para se tratar um problema de pele. A coisa é muito mais complicada, tá, gente? Agora, se o seu animal está caindo pelo e ele não está apresentando nenhum tipo desses sintomas, mas quando você passa a mão nele e vem aquele monte, aquele bolo de pelo na sua mão, como é comum o pessoal relatar, fique tranquilo. Essa queda de pelos é natural. É a queda de pelos que faz parte do ciclo natural dele mesmo, porque ele nasce, cresce e morre, tá bom, gente? Então, espero que as dicas tenham esclarecido um pouquinho para vocês sobre os probleminhas de pele, né? O fato de... o porquê que o cachorro cai tanto pelo assim. E realmente, em determinadas épocas do ano, a incidência aumenta demais, né? O pelo começa a cair muito e a pessoa fica preocupada. Mas vocês, fazendo essa avaliação no animal, vocês conseguem detectar se aquilo, se aquela queda é realmente uma queda proveniente do próprio ciclo do pelo que está terminando ou uma queda relacionada a alguma doença pré-existente no animal, tá bom? Abraço para vocês. Obrigada por assistirem o vídeo e curte aqui, ó, o nosso link, tá bom, gente? Como é que é? Curte. Se inscreve no canal. Ah, tá. Se inscreva no canal aqui, ó. Não faça igual eu, não, que só fica curtindo os links. Tem que se inscrever no canal, tá? Aprendi a me inscrever, eu me inscrevi, tá? Escreva também. Beijo. Tchau.